Tudo bem? Fala, todo machucado, o que aconteceu com esse negócio na testa, no joelho? Duas caixas, velho Duas caixas como? Duas caixas de raio que eu tinha mandado pra dentro e me lasquei Mas como? O que aconteceu? Caiu, né, meu? Caiu como? Na escada Na escada? Mas que hora que... Não, eu preciso te falar o que aconteceu Na filmagem eu não posso falar o que aconteceu Não, eu tô perguntando pra você Oito horas da manhã, pô Oito horas? Ah, então tá certo, pô Você tava carregando pra... Carregando pra ir pra beber Ah, então tá jóia Então agora fala um pouquinho do jogo de hoje Eu tava tomando desde a noite anterior O azul ganhou É lógico, nós ganhamos Ainda bem que era futebol Porque se fosse atletismo eles tinham ganhado Eles tinham o Silvio e o Flavinho, cara É, o Flavinho corre pra caramba Agora me diga uma coisa, olha só A diferença entre o azul e o branco é de um jogo, hein? Um jogo Não, a diferença Agora, o Anselminho tá falando empate Empate não vale pra nada Eu quero saber quem vai pagar mais Não, eu já ofereci um barril de chope É pouco Não, se por acaso O azulzinho for campeão O barril de chope já tá ganhando Não, mas eu vou fazer parte da festa também Não tem nada a ver Não, não Isso daí O Anselminho, sei lá Tá meio relaxado O Anselmo tá aqui? Não? Não, ele... Então vamos falar mal dele Vamos jogar pro azul Então tá jóia É isso daí Ele tá desistindo Ele não tá nem aí Falou Um abraço pra vocês Um abraço Foi bom pra caramba Beijão E até mais Boa pescaria pra vocês aí Valeu É jóia Até mais